O que é que eu faço pra mudar? Pouco atrás da esperança Por que você não vai voltar? Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós nada a cantar Penso em você e eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do Brasil Salva-me da solidão Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinha mais Não me deixe sozinha mais Mas amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós nada a cantar Sem você e eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da escuridão Salva-me da solidão Salva-me da solidão Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da solidão Salva-me da solidão